Oi gente, tudo bem? Primeiro vídeo do ano aqui no canal e antes de mais nada eu quero desejar para vocês que estão aqui me acompanhando um feliz ano novo e que 2023 seja incrível aí para você e para mim também. Como vocês viram aí pelo título, hoje temos recebidas da Lovito, já comecei o ano aqui com tudo, cheio de pecinhas bonitas aqui para mostrar para vocês. Lembrando que eu também tenho cupom de desconto, então vou deixar aqui para vocês usarem bastante e o link de todas as peças e minhas medidas também vão estar na descrição do vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo já sabe o que fazer, né? Deixe seu like aí no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal e bora lá porque eu estou ansiosa para mostrar tudo. E aqui estão os meus pacotinhos. Para quem não conhece ainda a Lovito, ela é uma loja da China que vende dentro do aplicativo da Shopee. Prazo médio para chegar aí as encomendas até a sua casa, para quem mora aqui no Brasil é mais ou menos de 15 a 20 dias, às vezes chega até menos, tá? Eles são bem rápidos aí no envio, sempre chegou tudo direitinho. Vou começar aqui mostrando esse cropped que é de lei, né? E eu peguei um estampado dessa vez. Confesso para vocês que eu não gosto muito de coisa estampada, é bem difícil eu gostar, mas esse daqui eu achei lindinho e ficou muito bonito também no corpo. O vídeo vai estar passando aí para vocês em algum cantinho aqui da tela. Ele tem essa manguinha levemente bufante, não tem forro, mas eu não achei transparente. Aqui atrás tem esse elástico aqui, aqui o decote, ó, tem esse detalhe, tá vendo? Que eu acho que deixa bem delicado. Esse cropped aqui eu peguei no tamanho L, que equivale ao G aqui no Brasil, porém eu poderia ter pego o tamanho M, que também serviria, já que ele também estica, né? E o tecido dele é 100% poliéster. Então é aquele tecidinho bem fresquinho, nota 10 para esse cropped aqui, vou usar muito. Próxima peça é uma blusinha básica. Eu tava precisando muito e essa daqui eu já usei, inclusive. Eu peguei essa daqui na cor marrom, ela tem essa golinha mais altinha. Pedi ela também no tamanho L, que equivale ao G. Eu sempre peço no tamanho L e olho as medidas, porque eu tenho bastante busto, então eu tenho medo, né, de não servir, que também estica. Essa daqui também é 100% poliéster, mas como vocês podem ver, ela parece aquele tecidinho mais caneladinho. E, ó, não é nada transparente, como vocês podem ver. Adorei a malha dessa blusinha aqui. Blusinha básica nunca é demais, né? Próxima peça é um acessório. Como vocês podem ver, é um óculos, veio na caixinha. Aqui dentro também vem o lencinho. Eu peguei esse modelinho de óculos que, gente, é lindo. Fala sério. É uma armação marrom ou preta e tem essa lente mais clarinha. Então eu achei ele maravilhoso. Fiquei com medo de não ficar legal no meu tipo de rosto, mas olha aqui como que ficou. Perfeito. Eu amei demais esse óculos aqui. Virou meu xodózinho do momento. Não tem detalhe na lateral, mas como vocês podem ver, ele tem esse detalhe aqui mais gatinho aqui na armação. Ele tem um material bem levinho e plástico, mas não é um óculos fraco. Essa próxima peça é um bode. E é um bode básico também. Pedi esse bode pretinho, que tem essa malha mais geladinha e que estica também. Eu pedi no tamanho L, porque eu não sabia também muito da elasticidade, se tinha bastante ou não. E ficou muito confortável no corpo. Sabe aquele bode que não aperta? E aqui embaixo também, ó, não é curto, porque eu já comprei uns bodes aqui no Brasil que tinham isso daqui muito curto e aí ficava, sabe, incomodando bastante lá embaixo. E esse daqui ficou perfeitinho. Ele é 80% poliéster e 20% spandex. E a qualidade da malha, achei ótimo. Essa próxima peça aqui, a gente já virou meu xodó. É um cardigan muito lindo. Eu não uso muita peça, assim, listrada, sabe? Mas esse daqui, gente, ganhou meu coração quando eu vi lá no site. Ele é no off-white com verde. A manga faz toda a diferença, porque fica muito linda. Fica aquela manga estilo manga balão. Ele fica justinho no punho e aqui mais larguinho. perfeita. Sem falar que o tricô também, achei muito, muito bom. Eu pedi no tamanho L, eu poderia ter pego no M, mas ficou larguinho, ficou estiloso. E ele é nesse estilo mais oversized. A trama desse tricô, gente, é bem fechadinha, ó. Eu tava precisando de um cardigan, assim, mais arrumadinho e ao mesmo tempo mais espojado. E esse daqui cumpriu todos os requisitos que eu estava esperando. Mais um cropped aqui. Esse daqui, ele lembra muito uma bandana, né, a estampa dele. Achei ele bem bonitinho, não tinha nenhum desse estilo aqui. Então eu resolvi pegar. Aqui na frente tem essas tirinhas aqui, esses cordãozinhos, que é ajustável. Então você puxa. E aqui a parte da frente, você pode deixar mais curta no busto. Esse tecido aqui, como vocês podem ver, não estica, tá? Então, se eu tivesse pego o tamanho M, não serviria, porque no peito já ficou bem justo. Mas eu ainda vou usar. É tamanho L esse daqui também. Agora é pra usar no verão também, acredito que vai dar pra montar vários lookinhos. Também é uma malha mais fresquinha. É bom, porém não estica, como eu disse. E não é nada transparente, ó, como vocês podem ver. Aproveitei que eu ia fazer meu pedido lá de algumas peças e já encontrei o meu look de ano novo. Provavelmente quem me acompanha no Instagram já vai ter visto aí alguma foto ou algum stories com esse vestido aqui. Gente, ele é lindo demais. E parece ser basiquinho, né? Como vocês podem ver, ele é estilo regatinha, ó. Aqui atrás ele é mais nadador. Do tchan, esse vestido tá aqui embaixo, ó. Ele é um vestido mullet, então é mais comprido aqui atrás. Ele tem como se fosse uma capa, né? Mas é o próprio vestido, é uma peça única aqui. E aí ele é mais curtinho aqui. Ai, gente, eu não vou conseguir explicar direito, mas vocês estão vendo aí como ficou lindo, né? Ele é bem curtinho mesmo. Se não tivesse essa parte aqui de trás compridinha, eu acho que eu ia ficar um pouco desconfortável de usar, porque eu tenho 1,75 de altura, então eu sou alta. Eu medo que fique subindo, sabe? Pra ele ter esse detalhe aqui, eu fiquei mais confortável e vou usar, ou já usei, enfim, quando vocês verem esse vídeo. Pedi ele num tamanho L também, com medo de ficar muito justo. E o material dele é 95% poliéster e 5% spandex. Eu percebi que agora eles também estão com uma linha mais premium, sabe? Mais luxo, assim, porque tem uns vestidos bem diferentes. E aí, gente, vocês estão gostando das peças? Já deixa seu like se você ainda não deixou aí no começo do vídeo. Agora vamos aqui pra dois acessórios, antes de ir pra última peça. Pedi dois reloginhos. Esse reloginho aqui, rosa, ó. Não sei se vai focar aí direito pra vocês. É dourado com rosa. Achei ele bem lindinho, vem o nome aqui dentro também, Lovito. A pulseira dela é esse material aqui, imitando o couro. É bem delicadinho, um relógio mais fininho. Próximo relógio é um dourado. Pra quem já assiste meus vídeos aqui, me conhece um pouco mais, sabe que eu sou apaixonada por dourado. Eu peguei esse daqui, que é esses modelinhos mais tradicionais. Também vem com o nome aqui, Lovito, dentro aqui do relógio. Veio funcionando tudo normal, eu arrumei a hora também. Esse tipo de pulseira aqui, se ficar folgado, tem que mandar apertar, né? E aí eu precisei apertar, tive que tirar um quadradinho assim, levei no rapaz que conserta relógio. E ele fez super rapidinho pra mim. Então agora, ó, tá do tamanho certo. Mas em casa mesmo dá pra você ajustar. Não é aquele dourado assim, com cara de bijuteria, tá vendo? Então eu amei esse reloginho aqui. E eu já tô usando também desde que chegou. Pra finalizar com a chave de ouro, ou não. Não, mentira, gente, foi com a chave de ouro. Eu pedi esse macacão aqui no escuro, porque não tinha comentário nenhum. Eu acho que tinha acabado de subir pro site. E eu fiquei apaixonada na modelagem dele. E aí eu quis arriscar. Tem essa lavagem aqui, ó, mais escura. Eu queria muito um macacão assim, nesse estilo wide leg. E finalmente eu encontrei ela na Lovito. Aqui na frente tem o bolsinho, com essa etiqueta. E aqui atrás é como se fosse um suspensório, ó. Que me deixou mais preocupada de pedir assim, sem ver comentário, sem nada. Foi errar no tamanho. Eu fiquei com medo de não entrar na cintura. Ou de ficar muito, muito curta na minha perna. Porque também as chinesas costumam ser mais baixinhas. Mas esse macacão aqui ficou no tamanho perfeito. Eu acho até porque um pouquinho mais alto ainda dá pra usar. Aqui na frente também tem dois bolsinhos. Agora, onde foi que eu errei? No tamanho, né? Eu exagerei. Mas pelo menos dá pra consertar. Eu pedi no tamanho XL, por medo de não servir. Ficou folgado na cintura. E eu vou ter que levar na costureira pra apertar. Diz aí se você gosta de macacão também. Sei que é uma peça que nem todo mundo curte, mas eu amo. Junto com o macacão, eles estavam dando um brinde, um parzinho de meia. Veio essa aqui, nessa cor mais puxada pro mostarda. Tem esse ursinho aqui, ó. Bom, esse foi meu pedido, barra recebidos, né? Lá na Lovito. Me diz aí qual peça você mais gostou e se você usaria alguma. Vocês viram aí que os preços das peças são muito bons, do jeito que a gente gosta, né? E com o meu cupom de desconto aí, você ainda vai garantir um precinho ainda melhor. Em seguida, eu vou deixar aí pra vocês um vídeo explicativo de como usar o meu cupom lá dentro da loja da Lovito. Bom, o primeiro passo é entrar no aplicativo da Shopee e ir no seu perfil. Lá você vai clicar na opção meus cupons e vai adicionar o código LOVG9, do jeitinho que tá aí na tela, tá sem espaço, e clicar em aplicar. Tá feito, simples, né? Agora é só você entrar na loja, escolher as peças e ir adicionando no seu carrinho. No final da compra, você vai ver lá que vai ter o desconto maravilhoso que a Lovito tá oferecendo. Então, aproveita. Bom, gente, vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não saia daqui sem deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal também pra eu trazer mais conteúdos como esse por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!